Alô, 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 salve, e aí galera, tranquilidade, Tiff is here pra mais um vídeo aqui na Costa TV, muito obrigado aí pela presença, tamo junto, não esqueçam de deixar o seu cripto like, também não esqueçam de passar aqui no meu site tiff117.com.br, aqui estão todos os meus links aqui de lives, vídeos, donations, quem quiser patrocinar o canal aí diretamente, também tem quem for comprar jogos na Eneba ou alguma coisa na loja da Amazon, peço para que entrem no meu site, cliquem aqui, você vai ser redirecionado, e aí você vai estar dando um suporte direto aqui também no canal, beleza? Tamo junto, vamos para os assuntos aqui, algumas coisas que eu vou comentar, vocês lembrem, eu nunca faço roteiro, os meus vídeos, esse tipo de coisa, não tem nenhum roteiro, não tem nada prévio, Eu simplesmente abro os links, as matérias, as falas, etc, e comento em cima o que vier na minha cabeça aí. Vamos lá então, primeiro essa postagem aqui do Filipinho, né, Felipe Neto, o deus, né, esses caras aí se acham os deuses, E é um cara assim que eu tenho muita, eu tenho muita pena dele, muita, muita pena, é, você vê que é um cara que é milionário, né, ganhou milhões aí, ganha, né, milhões aí, mensalmente no YouTube, né, fazendo as suas foquices lá, E você vê o cara, como ele transmite a vida dele ali, é uma coisa deprimente, né, é um negócio que você olha assim, você fala assim, Ele é um dos grandes exemplos que eu uso, para quem me segue lá, durante as lives, para mostrar que o dinheiro não é tudo, galera, coloquem isso na cabeça, Dinheiro não é tudo, cara, né, tem gente que fala, não, porque o dinheiro é tudo, não é, cara, não à toa, gente cansado de ver aí, Grandes artistas, ultramilionários, que muitas vezes tiram a própria vida, né, então o dinheiro não é tudo, ou, né, ou o Felipe Neto, né, se observa, Como eu falo, né, eu sou um observador, se observa o Felipe Neto nas redes sociais, né, o que ele posta, o que ele diz ali, Você vê que é um cara extremamente deprimido, ele mesmo disse isso, né, ele disse que fica dias sem dormir, e que tá com depressão não sei da onde, E que ele sente que não tem amigo, que todo mundo tá junto dele por interesse, não tá errado, enfim, é... Um cara que tem todo o dinheiro do mundo, né, extremamente hipócrita, né, quis pagar, né, muita gente tem essa... Eu já vi algumas pessoas que tem uma... Tinham, né, uma convivência maior com ele, falando que, olha, ele sempre foi um cara que nunca teve muito amigo, A galera meio que sempre se aproximava dele por causa do dinheiro, interesse, alguma coisa, ele sempre foi meio excluído, assim, né, Porque ele cresceu batendo em artistas, né, batendo em artistas e tudo mais, e ele, né, em determinado momento, ele quis se juntar a esses artistas, Então como que ele faz isso? Defendendo a pauta deles, né, então ele começou, né, com essa lacraçãozinha dele Pra tentar se aproximar dos grandes artistas e talvez ser convidado pra festas, eventos, aniversários deles, né, pra tá lá, famosinho e tal, Porque o dinheiro, muitas vezes, pra esse tipo de gente fútil igual ele, o dinheiro não é suficiente, eles querem mais fama, eles querem poder, Eles querem, né, o poder de manipulação, o poder da fama e tudo mais, então muitas vezes o dinheiro já não quer mais dinheiro, Não tem mais onde enfiar dinheiro, tá ligado? Então ele quer mais, e isso é um perigo, eu sempre falo em live, Converso com a galera e tal, eu falo, mano, esse negócio de fama, de não sei o que, cara, é foda, é foda, Porque ao mesmo tempo que eu misturo muitas, no meu caso, né, eu misturo muitos sentimentos, Ao mesmo tempo que eu curto de poder estar aqui usando a minha voz, né, sendo censurada também, né, eles adoram me censurar, me processar e tudo mais, Ao mesmo tempo eu queria realmente, talvez seja até um plano futuro meu, já até comentei, De, mano, sair fora um dia, tá ligado? Chega a ficar tranquilo, talvez só fazer minhas lives lá no meu submundo lá pra galera ali mesmo, Sem usar rede social como Instagram, Twitter, participar muito dessas big tech aí. Hoje, é, eu faço isso, até porque faz parte do meu trabalho também, mas quem sabe no futuro eu saia desse negócio, fazer a galera me esquecer de fato, né, Porque dizem que eu sou irrelevante, não sei o que, mas não me esquecem um segundo, eu queria realmente que eles me esquecessem. Ah, mas vamos lá então, eu vou comentar aqui, olha, você, ah, voltando aqui, o Felipe Neto, né, Então, por exemplo, você vê o Felipe Neto, na época da pandemia, né, ele ficava lá pagando de, o guerreiro, né, da, progressista, Fique em casa, a economia a gente vê depois, fique em casa, se você estiver saindo, você é um genocida, você é um genocida, matador, assassino, Fique em casa. E aí descobriram que ele tava indo jogar bola, né, várias e várias vezes ele saindo pra jogar bola. E numa dessas vezes ele foi filmado, né, e aí ele teve que, ele correndo, ele soube que ele foi filmado, não tinha vazado o vídeo, E ele já foi correndo pedir desculpa no Twitter, eu errei, por favor me perdoe, eu saí pra jogar bolinha. Ou seja, todo mundo, o cara que quer trabalhar é um genocida, ele que sai pra jogar a bolinha dele, ele errou. Tá de brincadeira, né, tão de brincadeira. Aí depois ele, parece que tava falindo lá a empresinha de coxinha dele. E aí ele virou, do nada ele virou o veganão, né, virou o vegano, e fechou a lojinha de coxinha dele por causa do veganismo dele, Não porque faliu, enfim. Ele é um cara que ele é escravo das suas próprias, ele se vende pra mainstream e ele é escravo disso, né. Porque ele é um cara que, ele tava lá mandando todo mundo ficar em casa e ele não podia jogar bola em paz. Porque ele não podia jogar bola senão ele tava caindo em hipocrisia. Ele tava sendo o genocida que ele tava acusando, né. Ele não pode mais comer carne porque agora ele virou o veganinho pra agradar a turminha. Ele não pode mais fazer nenhum tipo de piada. Teve uma vez que ele fez uma piada com ele mesmo. Ele pegou ele na frente do espelho, eu lembro dessa postagem. A galera mandou. Ele na frente do espelho postando assim, Ah, eu engordei, não sei o que, nessa pandemia, blá blá blá. Tipo, suando. Ele mesmo de gordo, tá ligado? Aí apareceu a Associação das Gordas no Brasil. Encheu o saco dele. Felipe, você não pode falar desse jeito. Você, desse jeito, você alimenta gordofobia e não sei o que. Aí lá vai ele pedir desculpa, tá ligado? Então o cara virou um escada, tem puta dinheiro. Poderia tá mandando todo mundo se fuder, tá ligado? Chegar as mulheres, mano. Eu faço piada com o que eu quiser e cala a boca. Ou cala a boca de ficar em casa e vai jogar sua bola, mano. Não, ele tem que se vender pra turminha. Porque ele quer se enturmar. Ele quer tá dentro ali da mainstream. E uma coisa que eu sempre evitei, uma coisa que eu sempre saí fora, né? Principalmente da parte de games ali. Quantas e quantas vezes eu não tive convite pra ir em programinha, pra ir em jantarzinho de Xbox Brasil, de não sei o que. Nunca fui, nunca tinha vontade. Só de olhar aquele povo lá e falar, não é o meu lugar. Não é o meu lugar. Quando eu fui, entrei na BGS 2017 e 2018. Entrei na BGS pelo YouTube. Tinha acesso à área VIP do YouTube. Eu lembro que eu entrei lá pra ver como é que era. Meu Deus, a coisa mais nojenta ali. O cheiro de soja na hora que eu entrei ali. Já me deu até ânsia de vômito. Eu já contei isso aqui pra vocês. Twitch, a mesma coisa. Então assim, foi a melhor coisa. Foi eu sempre ter me afastado desse tipo de gente, né? São pessoas fúteis, pessoas que não tem um... Não tem nada. Dentro delas não tem nada. É só aquela casca por fora pra tentar agradar os outros. Pra tentar seguir a linha, né? Que ele impôs pra ele mesmo. Então é um cara ultramilionário e não é livre. É um escravo das próprias ideias. É um escravo das próprias lacrações que ele prega. Toda hora tá sendo pego em hipocrisia. Toda hora, né? Teve o negócio do xadrez lá também. Mano, o cara é um poço de hipocrisia. É um poço de contradição. Tá sempre tendo que ficar pedindo desculpa em Twitter e tudo mais. E o cara ficou tão chato. Ficou não, né? Tão chato, tão chato. Olha esse nível aqui, ó. O cara tá assim, ó. Olha isso aqui, cara. Isso aqui é uma criança. Isso aqui tem 10 anos. Até Flame War. A galera fala que fazer Flame War, debater sobre videogame, é coisa de criança. Olha isso aqui. E o Bruno Correia, que foi numa festa de um youtuber bem famoso. O carinha finge que não liga pra política, mas, pelo visto, convidou o filho do Bolsonaro pro seu Niver. Niverzi. Ele querendo fazer uma associação com nazismo aqui. É um canalha, né? Isso aqui é um canalha. Então, peraí. Olha a lógica do cara. Ele finge que não liga pra política, mas convidou o filho do Bolsonaro. Então, peraí. Então, o cara, ele pode ser... Ele não tá cagando pra política, por exemplo. Eu não posso convidar um filho de um político, que às vezes pode ser amigo dele, meu, por exemplo. Porque, senão, na verdade, eu estou participando de política. Entendi. Olha o choro. Olha o nível do cara, mano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, eu vou fazer um aniversário e eu não posso chamar nenhum petista. Tem até petista na minha família. Eu vou virar pra ele e falar assim, não, você não vai porque aqui não quero política e não sei o quê. Algum militante, por exemplo. Pelo amor de Deus. Esse cara, ele tá fora da realidade. Esse cara não vive mais na realidade. Ele vive na bolinha dele, na maçãzinha dele ali e acabou. Acabou. Teve até problema com a mulher agora, recente também, né? Ela fez até algumas acusações que eu vi lá, que eu não vou nem entrar em detalhe aqui. Então, assim, minha preocupação é só uma juventude que se espelha nesse cara. Esse é o meu ponto. Tá ligado? O que ele faz ou deixa de fazer da vida dele? Eu quero que se foda. Pra lá. Assim, mano, entra direto nas drogas lá e se foda pra lá, tá ligado? Esse vai ser o seu fim, cara. Esse vai ser o seu fim. Né? Tá muito na cara isso. Muito na cara. O problema é que esse cara, ele tem um canal extremamente voltado pra crianças. Então, é um cara que a criança, adolescentezinha ali, 12, 13, 14... Mano, é um cara que influencia. É um cara que muitas crianças hoje... Hoje. Muito adolescente hoje que tá votando no Lula. Adolescente aí, 16, é 7 anos. Tá votando por causa desse cara. Né? Porque acompanham ele há alguns anos. Porque veem nele, né? Como um ídolo. Ó, a mansão. Ó, como ele é feliz no YouTube, não sei o quê. Né? Vem isso. E querem ser igual a ele. Vão seguir ele. E que tem ele como ídolo. Foda-se os pais. Né? Que é extremamente triste isso aí. É, já fiz vídeo também comentando sobre essa questão, né? De... O jovem, né? Quando o jovem, ele desqualifica demais os pais. Porque o pai é o que fala não. Né? O pai é o que fala não. Você não vai sair hoje. Não, eu não vou te dar dinheiro pra você comprar aquilo ali. Não, eu não vou te dar isso. Então, esse não que eles recebem dos pais, machuca. Então, eles acabam tendo a idolatria por quem não fala não. Por quem fica lá fazendo as foquices deles no YouTube. Fazendo reacts e tudo mais. Então, isso aqui é um... É um perigo pra uma juventude aí, mano. Deveria ser crime. Eu já até comentei. Deveria ser crime isso aí. Um influenciador aproveitar da sua influência. Pra mandar jovens de 16 a 17 anos, né? Votar em quem ele quer. Né? Jovens totalmente bestializados. É... Pra não usar outras palavras. Aí, beleza, né? Olha, o Bruno foi numa festa de um youtuber bem famoso. Aí, o carinha finge que não liga pra política. Mas, convidou o filho do Bolsonaro pro seu niverzi. É, engraçadão. Ah... Não tem sentido isso aqui, tá ligado? Aí, o Bruno e a Carol fizeram isso. Oh! Olha aqui o filho do Bolsonaro aqui atrás. E eles fizeram um L escondido pra ele que ele nem consegue ver. Oh! Olha como são revolts. Ai, resistência. Ai, resistência. Ai, faz o L. Faz o L. Eu nem consigo fazer. Faz o L. Tá de brincadeira, né, mano? Que que é isso aqui, cara? Que postagem extremamente infantil. Que bagulho nada a ver. Eu não sei quem é pior. Se é esses dois aqui. Se é esse mané aqui. Ai, o filho do Bolsonaro tava ali. Aí eles foram e fizeram o L escondido. Ai, meu Deus. Como são. Meu Deus do céu. Como são. Resistência. Ai, meu Deus do céu. É um negócio mais patético que o outro. É, chega a dar pena. Eu já falei, né? Dá pena num cara desse. E aí é o seguinte. O cara que fez a festa, ele respondeu. Esse tal de Junvlogs. Ele tá assim, ó. Aê, deixa eu curtir minha festa, irmão. Vai viver sua vida. Independente de política, tenho meus amigos. E nem votar no Brasil, eu voto. Tomou, né? Simples aqui. O cara foi zoado pelo Junvlogs. Meu Deus do céu. É a de quem? Olha o outro aqui, ó. Aí lá vai o Filipinho. Independente de política, tenho meus amigos. Isso já diz tudo. Vai curtir sua festa com o amiguinho fascista. Sai do Twitter. Nossa, mano. Olha. Cara, mas que cara mais nojento, cara. Como que alguém segue ainda um negócio desse, cara? E sabe o que é o foda? Isso aqui fica pipocando na minha timeline o dia inteiro. Eu vou mostrar pra vocês. Então, assim. Você fica com um cara, mano. Extremamente lixo. É isso. Lixo. Né? Ah, independente de política, tenho meus amigos. Isso já diz tudo. Vai curtir sua festa com o seu amiguinho fascista. Sai do Twitter. Ué, bane o cara, então. Não é isso. É isso que eles querem. Esses caras que falam de fascismo. Eles são os fascistas, cara. Eles querem tirar, querem banir todo mundo que não concorda com eles. É simples demais de entender. Cara, é muito simples. Você vê, por exemplo, a maioria, né? Da galera que tá do lado do Bolsonaro, fala assim. Não. Óbvio que tem um ou outro retardado mental ali também que eu já vi. Mas, enfim. De forma geral, o que a gente vê? Pessoas que falam. Não. O esquerdista quer falar as besteiras dele? Deixa ele falar. Deixa ele falar. Mas eu quero dar minha opinião sobre as coisas também. Que é o que eu defendo. Eu defendo que todo mundo pode falar. Se ele quer falar essa bobagem, pode falar. Mas se eu for lá e comentar, não é pra me banir também, não. Tá ligado? Porque querem falar, mas não querem ouvir. Então, mais ou menos isso, né? Ele já tá... Ah, eu saio do Twitter. Vai lá, mano. Levanta uma hashtag. Contra o fascistinho. Tudo é fasciste. Fascismo. Nem sabe que porra que é essa, cara. Quem comprou o Congresso foi o Lulão, viu? Foi o Lulão. Aquilo ali é um bom indício de fascismo. Mas você vai conversar com um cara desse e não tem como. Né? Ou com quem segue um retardado desse. Completamente fora da realidade. Olha isso, cara. Então, tipo assim, o cara faz o aniversário. Convida os amigos dele. Aí vem o Felipe Neto com influência de milhões e milhões de pessoas. Você vai lá e faz a... Vai encagar a regra. Ai, é o fascistinho. Eles foram à resistência. Tiraram uma fotinha com ela escondido. Ah, vai tomar no cu, cara. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Como tem gente que cai nesse aqui ainda. Meu Deus. Olha, é um bagulho nojento. É por isso que eu falo. Você quer ver esse cara feliz? Não dá. Esse aqui é o principal motivo. Principalmente pra quem tá neutro ou nulo. O principal motivo pra você votar no Bolsonaro é esse aqui, cara. Nossa, imagina como é que esse cara vai ficar chato. Já é chato assim. Imagina chato com o Lula lá. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus. Vai ter que ter muita paciência. Independente de política tem muita... Então, quer dizer que se você convidar algum militante petista, igual você convidou Boulos, essas porra aí, desses comunistas do caralho, Manoela aí, não sei o quê. Posso te chamar de genocida também? Porque o comunismo é um regime genocida. Posso te chamar de ladrão? Você vai aceitar ou você vai me processar? Então, assim, é corrupto? Então, assim, é um negócio que... Ele deixa muito raso, né? A questão do debate. É fascista. Tudo é fascismo. É ridículo demais, mano. Ridículo. É de uma infantilidade que... Puta que pariu. Ai, ai. Vamos para a próxima postagem que eu deixei aqui. A próxima postagem... Olha isso aqui, ó. Lembra? Eu fiz um vídeo há um tempo atrás, em julho. Eu fiz um vídeo sobre o... O Casimiro. Quem não viu, veja. Procurem aí, Casimiro, aí, no... No... No Twitter. No... Ou na Costa TV, aqui. Fiz um vídeo sobre o Casimiro, né? Sobre como ele... Ele é... Fiz uma pequena análise, né? Do perigo que esses caras são. A galera não consteia uma galera que não consegue entender. É difícil. É difícil, é difícil, mas a gente fala. Galera, existe uma dominância progressista nas redes sociais, na mídia. Na mainstream, em geral. Então, o... O Casimiro, aqui. Tá, esqueci. O Casimiro. Ele é claramente um produto criado pela mainstream pra influenciar uma geração. Como é que eles fazem isso? Tem uns caras que vieram pra mim e falaram assim. Não, Tiff. Mas o canal dele, ele só fica fazendo react e assistindo futebol. Não, Tiff. Ele não é progressista. Ele não coloca essa pauta lá dentro do canal dele. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Eu, no outro vídeo, eu fui meio da... Mas eu detalhei bastante com relação a de como ele foi criado de forma artificial. Né? Não é um cara... Ele não é um luva de pedreiro. Tá ligado? Que lá do interior da puta... Ele já era um jornalistinha. Já tava ali no meio, né? Então... Ó, vamos pegar esse produto. Que ele é carismático. Eu não sei como é que vocês acham isso, mas enfim. Vamos pegar esse produto e vamos reerguer ele. Vamos colocar ele como um totem. E o que a gente faz? A gente coloca ele pra fazer programas normais. React. Uma narração ali de futebol. Um comentário. Não sei o quê. Mas sempre que possível, ele vai defender as pautas progressistas pra toda essa turma. Pra toda essa turma, né? E eu comentei isso no último vídeo que eu fiz. Não só comentei, como mostrei várias coisas que ele defende. Como, por exemplo, na época da vacina, né? Ele vai vacinar, vai tomar reforço. Ele falando, né? Você tomava reforço de geografia na escola. Você não vai tomar o seu quinto reforço de vacina do Covid. Tá ligado? Então, assim, fique em casa. Sempre essas pautinhas. Sempre essas pautas. Nunca questionando nada, né? Da mainstream. Nunca. Será que nunca? Ninguém, nem... Igual, por exemplo, eu que acompanha sabe. Eu sempre coloco em questão. Eu tenho minha opinião, mas eu sempre coloco como questionamento, por exemplo, nas minhas lives pra gente ficar trocando ideia. Pra gente... Às vezes um cara fala uma coisa que acrescenta alguma coisa que eu falei. Ou ele fala uma coisa que tem muito mais sentido do que eu tô pensando. Tá ligado? Então a gente vai fazer esse... Eu consigo fazer esse debate com a minha... Com a galera que... Enquanto a gente tá em live lá. Faço enquetes, etc. Esses não. É impor o que ele quer e acabou. Né? E como é que ele é... Isso aqui é um exemplo. Eu separei isso aqui. É um exemplo de como eles forçam o crescimento desse cara. Né? Que eu falo que é um perigo. Porque o que acontece? Aí o pai vê um conteúdozinho ali de meia hora do cara e fala assim... Não, tranquilo. Pode assistir, filhão. Pode assistir. Aí o filho dele fica assistindo. Fica assistindo. Aí começa aquela idolatria, né? Que a gente sabe como é que funciona. Né? Ó, meu Deus. Ele é o... Ele é o deus do... Do streaming. Blá, blá, blá. Blá, 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 blá. Até o ponto que o Casimiro vai fazer o L, né? E o seu filho vai estar... O seu filho aí. Que você banca, né? Obviamente aí. Que você alimenta e faz todo o esforço pra educar e ama ele. Ele vai estar fazendo o L por causa do Casimiro. Então assim... É... É um negócio, cara... Extremamente perigoso. E por que é perigoso? Ah, teve uns caras comentando... Ah, mas o que que tem ele votar no Lula? Tá, não tem problema. Cada um vota no que quiser. Né? Se ele quer votar no ladrão corrupto, condenado... Pode votar. A questão é toda a influência que eles fazem. Igual, por exemplo, do Felipe Neto. Né? E é uma influência... Ah... Que não tem do outro lado. Tá ligado? Você não pode falar assim... Ah, Tiff, mas você influencia as pessoas... A votarem no... No Bolsonaro. Cara, me aponte um cara... De um tamanho do Felipe Neto... De um tamanho do Casimiro... Que é a favor do Bolsonaro. E que tá fazendo campanha pro Bolsonaro... Igual eles fazem. Igual o Felipe Neto faz pro Lula. Não existe. Porque a mídia... Ela esmaga esses caras. Eu tô falando assim... De streaming... Tô falando do Neymar, né? O cara tá acima disso, né? O cara... É pelo talento dele do futebol... Um PSG da vida... Não vai reincidir com o cara... Que ele vai votar no... No Bolsonaro. Isso não vai acontecer. Óbvio que não. Eles precisam do cara. O cara é bom. Contrato e tudo mais. Agora... Um YouTube pra banir um cara... Pouco custa. Olha o Alan dos Santos aí, mano. E olha que eu nem curto aquele cara lá, mano. Não curto ele. Nunca curtiu o texto livre. Esse estranho aí. Sempre... Já até opinei muito sobre isso aqui. Não curto os caras, mas... Eles eram os caras, né? Que naquela época do YouTube estavam defendendo. Estavam do lado do... Do Bolsonaro. Né? Então... E foram totalmente exceciados. Né? Caçados e... Banidos e censurados. E o caralho é quatro. Então não existe um Felipe Neto da direita. Tá ligado? Porque a própria mainstream esmaga isso. Corta o alcance. Não deixa os caras crescer. Enquanto Casimiros e Felipe Neto da vida... Eles são o contrário. Né? Eles são feitos. Tudo é feito na mainstream pra eles crescerem. Pra eles se potencializarem. Pra eles influenciarem uma geração. Agora, o cara não consegue entender isso, meu amigo. Aí não dá. Aí eu tô falando com uma porta, né? É... Olha isso aqui, ó. O jogo do Palmeiras ontem. Teve um jogo do Palmeiras e Atlético Paranaense. Poderia ser o jogo do título. Pode ser. Inclusive, dependendo dos resultados dos jogos de hoje. É... Então o jogo poderia ser o jogo do título do Palmeiras. É... E o único lugar, né? Que o palmeirense... Que assina... Inclusive o palmeirense que assina o Premiere. O único lugar que ele poderia assistir é na Twitch e no canal do Casimiro. E detalhe, tem que ser sub. Ou seja, o palmeirense assina o Premiere, né? E no dia desse jogo, ele só poderia... É... É... Contratos de Atlético Paranaense, não sei o que. Eu sei. Mas olha como é que é a forçação. Você só dá pra assistir esse jogo no canal do Casimiro na Twitch. Sendo assinante dele. Ou seja, você tem que alimentar um cara desse, né? Pra assistir o jogo do seu time de futebol. Olha como é que eles empurram. Olha como é que a mainstream joga esses caras pra dentro da sua casa. Pra dentro... Olha... Imagina a quantidade de farming, de sub que esse cara não fez transmitir nesse jogo. Né? E são caras... E o quê? Dos milhões de palmeirenses que foram lá assistir. Que assinaram o sub pro cara lá pra assistir e tudo mais. Né? Dos milhões, milhares lá. É... Peguem. Quantos desses... Ah! Esse cara aqui, olha. Ele fala um palavrão. Vamos ver. Ele fala, porra. Aí, quantos desses, né? Às vezes crianças, jovenzinhos aí, vão continuar no canal dele. E futuramente vão estar fazendo o L por influência dele. Tá ligado? Porque esse negócio de política não é brincadeira. Não é um negócio de tipo... Ah! Vou votar no fulano porque o Felipe Neto vai votar também. Não é, mano. Tudo é baseado na sua experiência de vida. Né? Se eu tenho uma conclusão hoje sobre política e nessa eleição em quem eu vou votar, é porque eu tenho 33 anos e eu passei por muita coisa na minha vida. Muitas coisas. Muitas coisas. Cancelamentos, né? Diversos empregos. Já comentei em live. Comecei a trabalhar com 16 anos, né? Hoje em dia o moleque de 16 anos tá fazendo o quê? Dessa geraçãozinha aí. Óbvio, né? Tem muito moleque de interior aí que começa trabalhando cedo também. Mas falando nessa geraçãozinha de Twitter aí. O que que tão fazendo com 16 anos? Fica o dia inteiro na merda do celular. Tá ligado? E já acha que sabe tudo da vida, da política, como resolver aquilo, como resolver a colar. Não. A gente vai resolver isso fazendo isso e não sei o quê. Sabe nada. Sabe nada, né? E eu acho no mínimo hipócrita aqui no Brasil, né? Você ter... Você ter... O cara com 16 anos pode votar, mas não pode se responsabilizar por crimes que ele comete, né? Se ele matar alguém, ele não vai preso. Então é um negócio muito... É muito errado isso aqui no Brasil. Vamos pro próximo aqui? Tá. Questão do Twitter, né? Cara, uma coisa que eu tenho reparado muito, não só no Twitter, no Instagram, etc. É como que a quantidade de like pra esquerdista aumentou esponten... Nossa, não vou conseguir falar essa merda. Aumentou pra caralho. Aumentou muito a quantidade de like pra essa turminha. O próprio Felipe Neto, se você pega as postagens dele mais antigas... Questão de meses atrás. Três meses atrás, por exemplo. As postagens deles eram o quê? Cinco mil likes, dez mil likes cada postagem. Quando bombava muito, ia pra trinta, quarenta. As postagens dele pegando duzentos, trezentos, quatrocentos mil likes agora. Então, assim, uma coisa que eu tenho percebido é... E isso, né, voltando um pouquinho o que eu tava comentando, é o próprio Twitter jogando essas... Esses tweets na nossa timeline. Disfarçado de tópico. Exemplo. Tirei umas prints do meu celular isso aqui. Ó, Facebook seguir tópico. O que eles pegam? O Twitter, aleatoriamente, o Twitter pega um tópico. Por exemplo, tópicos Facebook. E joga uma postagem no seu... Na sua timeline. E a postagem era essa. Viu uma frase no Facebook e mexeu comigo. Não preciso comer picanha. Só do meu próximo não procurar comida no lixo eu já tô feliz. É sobre isso. Treze neles. Ai, é sobre isso, hein? Meu Deus do céu. Que picanha. Que comida. Nossa, mano. Vocês tão nessa ainda. Encara a realidade, meu filho. Isso aqui, sabe o que é isso? Isso aqui é economia. Agora analisa a economia do Bolsonaro pós-guerra, pós-pandemia. E analisa a corrupção do Lula no auge da economia mundial. Meu Deus do céu. Então, o que o Twitter faz? Ele pega um tópico, o Facebook, e me joga na minha timeline uma postagem anti-Bolsonaro. Treze neles. Pro Lula. Vinte e nove mil likes. Ou seja, pega um cara completamente anônimo, né? Impulsiona ele jogando a postagem dele na sua timeline. Outra print. Daniela Mercury. Mas que merda de tópico é esse? Do nada. Tá ligado? Do nada. O Twitter me recomenda um tópico Daniela Mercury. Cem por cento de votos virado até agora. Vamos juntos, Brasil. Me atendam. Tô ligando. É Lula. É treze... Treze mil... Dezenove mil e trezentos likes. Olha como é que eles impulsionam, né? Tópico Daniela Mercury. Mas que merda é essa? Isso aqui, galera, são... Tem muita gente que falou assim, ah, Tiff, mas é propaganda paga do PT. Não, não é isso, mano. Isso aqui são tópicos do algoritmo do Twitter. Então, eles estão fazendo isso. Ó, esportes. Por exemplo, eu sigo muita coisa do Palmeiras. Direto aparece coisas ligadas a esportes. Ok? Mas olha o conteúdo da postagem. Neymar assumiu oficialmente a cadelícia ao Bolsonaro. É sempre assim. É sempre assim. Então, assim, o Twitter, ele pega qualquer tipo de assunto e coloca alguma coisa pro Lula contra Bolsonaro pra você ver. É, outra coisa aqui. Esportes, de novo, ó. Outra. Vai ser duro torcer pro Neymar, sem clima nenhum. Ou seja, sempre... Por quê? Porque o Neymar tá apoiando o Bolsonaro. Sempre assim. Né? Então, o Twitter, ele... Essas Big Tech, a gente sabe. Eu já comentei sobre isso, né? Muitas, muitas vezes. Durante anos, né? Eu falo como isso é um perigo. Né? Porque eles definem eleições. Você que é um cara mais esclarecido, um cara mais pé no chão, um cara que já tem uma experiência maior, você não cai nisso. Você olha esse aqui e vai tomar no cu. Só que imagina isso, esse progressismo sendo jogado, né? Eu nem sigo Daniela Mercury, nem sigo essas porra e tá brotando na minha timeline. Nem sigo o Felipe Neto e brota na minha timeline toda vez. Porque é o Twitter impulsionando o perfil do cara. Né? E são sempre os perfis de esquerda. Então, agora você imagina, beleza. Eu já tô velho, já tenho minhas experiências de vida, já sei muito bem como muitas coisas funcionam. Ou eu ainda tenho muita que aprender também. Mas, enfim, agora imagina isso num moleque de 14, 13 anos, enfiado na timeline dele todo dia. Mano, você vai moldando o Twitter, as redes sociais, né? Eu já, repito, já comento isso há anos. Eles têm o poder de criar caráter das pessoas, cara. Você acha que não, mas tem sim. Né? Hoje não tem... É dificilmente que você vai ver um pai, uma mãe que não vai deixar o filho mexer em rede social. Dificilmente. Então tá lá o moleque, com a cabeça totalmente, vamos falar assim, zerada, né? Não tem experiência de vida nenhuma, né? Tá ali prontinho pra ser doutrinado. Né? Ao invés do cara se moldar com a realidade da vida, ele acaba se moldando com postagens de Twitter, que o próprio Twitter impulsiona na timeline dele. Né? Então ele vai criando as ideias dele sobre as coisas. Olha, eu vou defender isso. Mas por quê? Porque ao longo dos anos ele foi... Foram sendo jogados na timeline dele esse tipo de coisa. Então assim, é... Cara, é um... É foda. E é um negócio que... O que que eu posso fazer? Eu só posso comentar. Não tem muito mais o que fazer. Esse é outro aqui também. Esse é o último. Pelo amor de Deus. Não aguento mais nessas babacas aqui. Só... Só otário aqui. Só otário. Pelo amor de Deus. Vamos ver aqui, ó. Olha isso aqui, mano. Isso aqui... Pensa um cara que tá à toa em casa. Né? Um vagabundo. Ele tá à toa, não tem nada pra fazer. Tá querendo... Tá querendo algum contato. Tá querendo algum contratinho de alguma empresa. Tá querendo likes e tudo mais. Ele acorda um determinado dia e fala assim... Bom, acho que eu vou cancelar alguém. Quem que eu vou cancelar? Acho que vamos pra cima do Fallen. Aqui. Aí, olha a postagem do cara. Podemos simplesmente fingir que o Fallen não existe? Hum... O cara conversa com o Bolsonaro por telefone. Hã? Hã? Que porra é essa, mano? Pelo que eu saiba, foi um negócio que o Bolsonaro queria saber. A questão de... De games. Eu não lembro direito o assunto, mas enfim. Era uma coisa de interesse, vamos falar assim... É... Do brasileiro que joga videogame. Alguma coisa nesse sentido. E ele teve uma conversa com ele no telefone. Hã? O cara conversa com o Bolsonaro no telefone. Nossa, que crime, hein, mano? Porra! Doa dinheiro pra campanha do Kim Kataguir. O dinheiro é dele, meu parceiro. Solta uma resposta dessa sobre machismo no prêmio do Esportes. E várias outras deslizadas. Hã? Nossa. O vagabundo quer cancelar o cara por causa de várias outras deslizadas. Ou seja... É... Mano, é muito fracasso. É muito fracasso. Eu não sei nem por onde começar. É muito fracasso. O fracasso é tão grande, esses manés aí, que é o seguinte. O cara, ele tá querendo caçar alguma coisa pra cancelar o cara. Tá ligado? E várias outras deslizadas. Mano, entendam de uma vez. As pessoas não são iguais. As pessoas não estão no mundo pra te agradar. Tá ligado? O Fallen, ou seja mais quem for que você quer fazer seu show aí. Também participou do cancelamento da Mil Grau, esse mané aqui. Eu, o Fallen... Ninguém tá no mundo pra te agradar. O que você chama de deslizadas, eu chamo de vai tomar no seu cu. Você é folgado pra caralho. Fiscal de conversa de telefone. Fiscal de doação. E vamos ver esse aqui, ó. Solta uma resposta dessa sobre machismo no Premium Sports. Vamos ler. Mandou a print aqui do Exposed. Cherry. Honestamente, é um desrespeito aos profissionais do cenário não sermos reconhecidas. Podem me chamar de lacre, de mimimi, do que quiserem. Mas venho aqui expressar minha opinião sobre não reconhecerem as mulheres no cenário. É a maior premiação nacional e parece um clube. Apenas. Pena, né? O Fallen respondeu. Seria bacana mais representatividade feminina. Assim como se só houvesse mulheres, seria bacana mais representatividade masculina. Não fui eu que montei a lista, então não sei a real intenção por trás das escolhas. Só cabe a nós saber as nossas escolhas. É o que penso. O que tem de machismo escroto aqui? O cara não sabe fazer uma interpretação, mano. O cara não sabe interpretar um texto. Inclusive, a galera tava zoando ele disso, né? Ele apenas disse que seria bom ter mais mulheres, assim como se fosse o contrário. Assim, fica difícil apoiar o Lula. A maioria aqui foi alfabetizada no governo dele e a maioria aqui simplesmente não consegue interpretar um texto simples sem subverter completamente o que está falando. É o que esquerdista faz, né? Eles não têm interpretação, mas eu acredito que seja muito por maldade também. No caso desse aqui, né? Vamos dar uma olhada no perfil aqui. 10.700 seguidores, né? Então deve estar querendo muito mais seguidor. Tá fraquinho aqui, papapá. Já colocou o pronomezinho, já colocou o bandeirinho, colocou 13, né? Já vai saber o que fez pra conseguir o verificadinho. Então, assim, tá querendo entrar num cenário, tá querendo ganhar um dinheiro. E aí começa com isso aqui, né? Simplesmente, do nada, o cara pega o cara pra falar que ele conversou com o Bolsonaro pro telefone. Nossa, que crime. Doou o dinheiro dele pra campanha do Kim. Que crime. Solta uma resposta dessa sobre machismo. Não tem nada de mais na resposta. E várias outras deslizadas. Mano, isso aqui é uma doença mental. Um cara até postou isso aqui, né? Deu RT e postou essas imagens aqui, ó. Que ele doou 95 mil reais pra ajudar a Petrópolis. Ele doou uma cadeira especial de 12 mil reais pro streaming tetraplédico. E ele arrecadou mais de 33 mil pra Brumadinho durante uma stream. Então, assim, é um cara que já fez muito mais que você vai fazer na sua vida inteira, lacrando, querendo likezinhos no Twitter. É lamentável esse tipo de coisa. É lamentável. Esse é o perfil aí dos canceladorzinhos. E é por essas e outras que eu digo. Não dá pra deixar essa galera ser feliz. Tem que votar o 22 lá, mano. No domingo. É sério. É sério. Não é brincadeira. Imagina se eles, assim, com o Bolsonaro lá já estão todos assim. Imagina com o Lula dando o respaldo, o aval. E talvez até alguma coisa judicial pra eles poderem cancelar. Qualquer um que... Ai... Ele conversou com o Bolsonaro no telefone. Ah, pelo amor de Deus, mano. É muito vagabundo. Bom, é isso aí. Beleza, galera? Tamo junto. Esses foram os comentários de hoje. Lamentável. Olha, é cansa, viu? Pegar esses comentários aqui é... Cansa pra caralho. Mas é isso aí. Tamo junto. Até a próxima. Fui. Fui. Fui.